Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou falar pra você O Flamengo já sabe quem será o seu adversário nas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA na próxima terça-feira, às 4 horas da tarde Vou falar sobre isso, vou falar também de Ângelo que diz sim ao Flamengo Vou falar também, mano, de uma maluquice muito idiota dos palmeirenses que não esquece o Flamengo Ou seja, vou manter você é claro e informado com tudo que acontece com o nosso Mengão, queridão Antes, eu preciso da tua ajuda, que é você se inscrever no canal Que é você deixar o teu like, que é você ativar o sininho na opção todas Porque eu, Wagner, estou chegando com Cheio Lotado Papusado Transbordando Assim, ó De informação do nosso Mengão E se é informação, bate 10 aqui Pô, do Mengão Cara, não tem como começar diferente A não ser falando que já sabemos quem é o nosso adversário Na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes Próxima terça-feira, 4 horas da tarde Na Globo É o Aldo Hilal, meus amigos Ele mesmo Time do Michel Time do Cuejano Bateu o Will da Casa Blanca O time da Casa, mano Num jogo feio Num jogo horroroso Num jogo fraquíssimo Num jogo, meu amigo Eu vou te falar com você uma coisa Se aquilo ali é o máximo do que eles jogam Seria rebaixado no Departamento Brasileiro Na verdade, eu acho que isso poderia ser rebaixado até na Série B Porque foi um futebol muito fraco Muito feio e muito horroroso Mas a verdade é que isso não importa, né? Cada jogo é sua história Em jogo é jogado Lambari é pescado O time da casa e o da Casa Blanca Começou em cima, né? Do Aldo Hilal O Aldo Hilal ficou acuado ali O Casa Blanca em cima, em cima Mas com muitos erros de passe Com muitos erros na apresentação Mais ou menos assim Sendo empurrado pela torcida Por isso que eu mesmo falei Eu prefiro pegar o Aldo Hilal Porque a torcida vai empurrar o time da casa Empurraram do início ao fim 48 mil lugares O estádio, 41 mil pessoas Você pode ter certeza, mano Torcedores da Casa Blanca Empurraram, empurraram, empurraram Tanto é que eles fizeram o gol Daí, já no segundo tempo O Aldo Hilal vem com uma postura diferente Uma postura mais agressiva Nos cinco primeiros minutos Já conseguiu duas ótimas oportunidades O Michael jogou mal, muito ruim Não mostrou para o que vem Na minha opinião O Cuejá foi o melhor encanto Dentro dos dois clubes Mas daí, meus amigos Não teve jeito No final do jogo Na verdade, nos acréscimos Uma infelicidade do zagueiro Meu Deus da Casa Blanca Ele meteu a mão na bola E foi pênalti, meus amigos O Almilau não tem nada a ver com isso Bateu Fez o gol de empate Daí foi para a prorrogação Na prorrogação, o Almilau Continuou em cima Teve várias chances De fazer o gol na prorrogação Mas o gol não saiu E daí foi para os pênaltis O da Casa Blanca Perdeu primeiro O Almilau fez os seus cinco Meu filho E daí Venceu Então Flamengo e Almilau Fazem a semifinal Terça-feira Quatro horas da tarde Eu vou te falar com você Uma coisa Se ele jogar O que jogou hoje Cara, com todo o respeito Do mundo O Flamengo vai passar Saber que o Flamengo Ia passar Eu já sabia Mas eu esperava Até um pouco mais de dificuldade Porém Cada jogo é jogo Não estou falando Se eles jogarem Igual jogou hoje Meu Deus Que jogo feio Que pelada Meu Flamengo Você está doido Mas então é isso Flamengo e Almilau Beleza? Bora mudar de assunto Quando eu falar Da situação de anjo Eu vou falar do Palmeiras Porque cara Não coloca só uma coisa Eu vou até cantar O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial Birra Baixado não tem Mundial Birra Baixado não tem Mundial De novo O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial Birra Baixado não tem Mundial Birra Baixado não tem Mundial Porque cara O Palmeiras Eu vou te falar O cara é sem noção O Flamengo Está lá De Marrocos Tranquilinho Disputando O Mundial De clubes O campeonato Mais importante Que existe Dentre todos os clubes No qual pode dar O BIM O Palmeiras não tem nenhum Nós já temos um E ainda não fomos É baixado Nenhuma vez Graças a Deus Sabe o que o Palmeiras fez? O Palmeiras mandava Um avião Esse avião Ficou sobrevoando Praias do Rio de Janeiro Com os dizeres Vice de novo Isso tudo Por causa Da Supercopa Início de temporada Olha só o indigno Dos caras Contratar um avião Para sobrevoar Praias do Rio de Janeiro Com a frase Vice de novo Chega a ser Parecer mentiroso Isso Mas é verdade Fizeram isso O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial Bia Baixado Não tem Mundial Bia Baixado Enquanto vocês Estão preocupados Com o que é Paulista Preocupados Com sobrevoar Copacabana Com dizeres Vice de novo Nós estamos lá No Mundial Cara Em busca do B Cara Então assim Na moral Deu pra entender Deu pra entender Então bora Mandar de assunto Falar de Ângelo Mas antes Claro Quero pedir Você que está Assistindo neste momento Olhando aqui Nos teus olhos Por favor Se você não é inscrito No canal Dá essa força pra gente Se inscreve no canal Deixa o teu like Ativa o sininho Na opção todas Se você estiver assistindo Pela televisão Dá uma paradinha Rapidinho Vai no tablet Vai no notebook Vai no seu PC Se inscreva Porque primeiro é Deus Segundo é a sua inscrição Então dá essa força pra gente Beleza? Bora lá Lutar de assunto Então vamos falar de Ângelo Isso porque o Ângelo Disse sim ao Flamengo O jogador de 18 anos Do Santos Bom de bola Joga pro lado direito Ele gostou da proposta Que o Flamengo fez Cinco anos de contrato Vai ganhar o dobro Do que ganha do Santos O Flamengo E ele tá tudo certo O que resta agora É a diretoria Do Santos Aceitar O presidente do Santos Negou Oito milhões O Flamengo ofereceu Oito milhões Eles negou Eles estão querendo Na casa de 18 a 20 milhões Isso também o Flamengo Não vai pagar Então eles estão estudando Uma situação O que? Um meio tempo Eles vendem o Flamengo Talvez por oito milhões Mas 60% do jogador 50% do jogador 70% do jogador Só que ele tá quase Sofrendo impeachment E dentro do Santos Existe uma pressão Muito grande Pra não vender o Ângelo agora Pra vender o Anjo No meio da temporada Onde inicia a janela europeia Porque não querem Porque não querem que vende o jogador Para clube brasileiro Pra não reforçar Clube brasileiro Só que o Santos Tá com a faca no pescoço Com a corda no pescoço Deveio todo mundo Precisando fazer grana E agora o presidente Tá daquele jeito Já tão querendo pegar Na cabeça Se eu bendo Vão querer pegar Se eu dar um de dinheiro Vão querer pegar Então tá complicada A negociação Então só posso Pra falar com você Uma coisa Sim Tá difícil Não tá fácil Você pode ver Em outros canais Falando Tá tudo certo Não Pelo que eu apurei Tá tudo travado Tudo parado O Santos Não aceitou A proposta Dos oito milhões O Marcos Braz E o Bruno Spring Estão no Marrocos Estão só quando eles Retornarem para o Brasil Vão iniciar novamente Aí Pra ver Quanto eles podem Oferecer ao Santos Mas sim O Flamengo interessa E sim Dependendo do valor O Santos pode negociar Mas hoje No momento Está tudo travado Mas o jogador Já disse sim O Flamengo E é nisso Que o Flamengo Tá querendo se apegar Porque o jogador Quer O jogador Tá triste no Santos Tá com medo Da torcida Que o ameaçou Ou seja É nisso Que o Flamengo Tá batendo O jogador E na mente Do presidente E nos conselhos Do Santos Falar me liberem Me liberem Me liberem Porque eu quero Sair Meus amigos Minhas amigas É isso O canal Flamengo Deseja pra você E com a sua família Tudo de bom Que Deus abençoe A tua casa Que Deus abençoe O teu lado Um beijo No seu coração Fique com Deus E não se esqueça Do principal Mengão é show Mas Deus Deus é mais Tchau Tchau Tchau